Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e hoje é dia de nós falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar, então não sai daí porque o programa está aí perdido. Hoje o nosso programa de beleza, saúde e bem-estar está super feliz. Gente, nós estamos recebendo um parceiro novo que tem tudo aquilo que a gente ama, produto para cabelo, para pele, para as unhas, tudo aquilo que nós mulheres amamos, não é? E melhor, gente, a gente compra direto da fonte. Eu estou aqui na Fino Trato, a Fino Trato que é um espaço, é uma casa aqui na Dom Pedro II, em frente ao Bisoliteia, que trabalha com moda e com beleza. E aqui no Beleza é claro que a gente vai falar de produtos maravilhosos, então venham comigo para conhecer e dar as boas-vindas para esse parceiro. Nós vamos conversar com o Júlio. O Júlio, tudo bom, Júlio? Tudo bem, Carmen? O Júlio que representa essas marcas todas maravilhosas que a gente, nós mulheres, amamos, não é, Júlio? Exatamente, Carmen. O que a gente buscou aqui na loja? Trazer produtos de alto valor agregado, de qualidade, mas ao mesmo tempo com algum componente de novidade, alguma coisa criativa, para fugir um pouco do mais do mesmo, né? Claro. Escapar das marcas que convencionalmente se encontram no mercado, sem perder qualidade com isso. Uma super qualidade, uma combinada, né, Júlio? Bom, a ideia então foi trazer os produtos aqui, e também para que o preço deles na loja não afaste o público, por conta deles, e sim os atraem ao público para que os conheçam, né? E tem aqui também uma opção, além da opção da moda, a opção do item com o item de beleza. Não, eles conseguiram juntar as duas coisas, uma coisa que todas as mulheres amam, que é beleza e moda. A Finutrato trabalha com moda, como vocês estão vendo, mas daí vocês vão ver lá no nosso programa de moda, porque no de beleza a gente só vai falar de beleza, não é? É isso aí. Cuidados para as unhas, cabelos, contemplando todos os tipos de mulheres e homens, não é? Exatamente. A ideia é qual é, Camila? É ter sempre produtos com algum componente criativo, alguma novidade. A gente está sempre muito atento ao que tem de melhor. Ah, eu quero pegar então o top, top, top que todo mundo vai querer. Sabe o que é isso aqui? É um primer para as unhas. Isso é uma febre. Pois é, um primer para as unhas, para deixar a unha perfeita para aplicar o esmalte, é isso? Para aplicar o esmalte, exatamente. Ele é a base de ácido hialuróico, né? E opera perfeitamente para esse propósito. A gente vai fazer demonstrações, podem ter certeza. Não é, Jim? Exatamente. E toda linha, na verdade, da gás tem um escopo de buscar novidades dentro dessa área, né? Desse segmento. Aqui, isso aqui é destinado só para quem tem cabelos crespos, não é? É, crespos ondulados ou cachados. Todos os tipos de cabelos que não são lisos, né? E aí, inclusive, a tampa identifica. Me diz uma coisa, Júlio, eu quero aquele alquim gel que é de espuma. O alquim gel que é de espuma? Que eu achei incrível e que eu vou mostrar para vocês. A Carmen está fazendo referência à nossa espuma. Não é um álcool gel, ele funciona como um álcool gel. Olha aqui, gente. A grande surpresa dele é que ele não é um álcool gel. A pessoa vai usar, né? Imagina que vai ter um álcool gel e, na verdade, tem um produto de muito melhor sensorial, aspecto sensorial. E ele parece um creme, ele é bem hidratante, ele tem uma função hidratante. Dá vontade de usar, né? Muita. E o cheirinho, vocês não têm noção o que é. Isso aqui é legal para deixar em casa, dentro do carro, na bolsa. Para quem tem consultório, escritório, para os seus netos. Vai oferecer uma coisa que tem um cheirinho bom, né? É, diferente do álcool, né? O álcool gel, muitas vezes... É uma delícia. Às vezes, alguma resistência, né? Por conta, às vezes, resseca. Eu acho isso. Eu acho que o álcool gel, quando tu passa, ele resseca. E tu fica com aquela sensação de que tu está com a pele seca. E a espuma vem para cobrir essa... Isso aqui é incrível. Gente, além disso, hoje nós estamos mostrando para vocês por alto. Tem uma linha infantil maravilhosa, super testada dermatologicamente, não é? Porque criança, a gente tem que ter cuidado, não é? Exatamente. E também, com uma sustentabilidade, né? Claro. E responsabilidade na fabricação, que nenhum componente foi testado em animais. Então, tem certificação disso. Claro. Porque com criança não se brinca, né? Não se brinca. A gente tem que ter... Isso aí. Além de eles serem lindos e super atrativos. Olha os kits, que amor, gente. Então, aqui tem colônia para o bebê, tem a esponjinha, tem o sabonete líquido, não é? Champuzinho também. Champuzinho. Essas colônias aqui, ó, elas são incríveis. Eu já experimentei todas elas e achei maravilhosas. Essa aí já é a linha... Essa é uma linha mais teen, não é? Isso, exatamente. Mas que também serve para mulheres, porque ela é maravilhosa. E aqui, ó, isso aqui é um xodó. Porque isso aqui, tu bota no cabelo e realmente ele faz o que diz aqui na frente, né? Ele faz o que diz, exatamente. Não, é incrível, gente. A gente vai ter isso, vai ter uma demonstração, né? Vamos, nós vamos fazer demonstração de tudo. Júlio, me diz uma coisa. Essas peças aqui, isso aqui é tudo vendido aqui na Finutrato, para o consumidor final, com o mesmo preço que as lojas que trabalham com essas marcas trabalham, não é? Exatamente. E também, e se aqueles lojistas especializados quiserem trabalhar com isso, o Júlio tem uma distribuidora que dá para vender para interior, litoral, aonde pega o nosso programa, não é, Júlio? Exatamente. E aí a gente trabalha de uma outra forma, né? Claro. Fazendo uma entrega com preço, a precificação é outra, não é? É outra história. Mas a vantagem é que nós, mortais, podemos comprar um produto que tem a qualidade de um produto profissional, que é usado por profissionais, não é? Exato. E por que trazê-los para cá para vender, né? Além da distribuidora? Porque aqui a gente pode oferecer o serviço, né? De explicá-los, de aplicá-los. Sim, aqui tem toda uma consultoria, né? Aqui o conceito da loja é entrar aqui e conhecer de fato todo produto que tiver interesse, para sair comprando o que sabe, o que foi explicado, o que foi testado, porque a ideia não é fazer nada a toque de caixa. Com certeza. Aqui a pessoa vem com calma e sai com calma com o produto certo. E com um produto muito bacana. Imagina a curiosidade do público para conhecer um produto que foi desenvolvido para quem tem extensão capilar. e depois a gente vai contar por que ele é desenvolvido para isso e como é que ele age. É isso aí, gente. Então vocês não podem perder os próximos programas. Quem tiver a oportunidade de assistir o nosso programa agora nessa terça-feira, tem uma matéria bem ampla no nosso estúdio sobre o espaço filo trato, espaço completo, não é? Exato. Mas a gente quer receber eles aqui também, não é? Com certeza. E assim, a casa trabalha hoje ainda com portas fechadas, tem que apertar, tem estacionamento, mas aqui você pode vir sem compromisso nenhum, apenas para conhecer se quiser, não é? Certo, mas muito em questão de pouco tempo. Isso aí é pouco tempo. Já estamos em obras ali para ter o acesso bem evidenciado, que é para a pessoa poder passar aqui e já se sentir convidada a entrar, e já está convidada e se sinta... Não, nós não estamos convidando, nós estamos intimando. Intimando, intimando. Vamos intimar? Vamos intimar. É isso aí. Então você vai conhecer a partir da semana que vem, cada um desses produtinhos aqui, para deixar a gente muito mais bonita. Júlio, super, super obrigada. Eu que agradeço, Carmen. Adorei receber vocês aqui no programa, porque a gente aqui no Feminíssima, a nossa missão é sempre buscar grandes achados, excelentes oportunidades e trazer um produto honesto, bacana, com preço justo, e é isso tudo que a Fino Trato traz. E a gente fica muito feliz por poder ter no nosso mix aqui, todos esses produtos que carregam esses componentes que você recebeu agora. É isso aí, semana que vem, mais Fino Trato para vocês. Hora de Joselaine Bruno aqui no programa. E quando nós falamos em Joselaine Bruno, a gente é claro que está falando da melhor micropigmentação aqui do Rio Grande do Sul. Júlio, hoje o nosso recado, vão para outros telespectadores, não é? São aqueles que ainda não conhecem o estúdio Joselaine Bruno. Porque tem muita gente que conhece, muitas telespectadoras nossas, não é? Que vão lá, não é, Júlio? Muita gente daqui do programa. Desde que a gente começou a fazer. Mas nós queremos dar um incentivo para aquelas que nunca foram. As que não conseguiram conhecer o espaço aqui. E ver como sua sobrancelha pode ser transformada. E a gente fica, ó, outra pessoa. Porque a sobrancelha, além de ser a moldura do rosto, ela nos rejuvenesce, não é? E se ela é feita, claro, da maneira super natural, como a Jô faz, não é, Jô? Super valoriza o rosto. Jô, me fala um pouquinho da tua técnica, para depois a gente fazer o convite. A técnica da micropigmentação que eu desenvolvi, ela é específica porque a minha máquina, em especial, trabalha essa técnica. Então as pessoas perguntam, ah, eu quero fazer a fio a fio que tu fez na fulana que eu vi. Gente, não é a fio a fio. Porque a fio a fio, ao meu ver, ela não tem uma durabilidade. E nem mesmo aquela naturalidade que fica na hora. Depois ela fica fio falhado, um risco. Então não fica tão natural quanto naquela hora. Então eu desenvolvi uma técnica junto com a minha máquina, meu equipamento. Que eu volto a dizer, é um equipamento alemão. Eu não conheço quem tenha, né? Então ele faz um trabalho bem mais duradouro, natural, sem dor, sem casca. E com aquele resultado que tu conhece, né? Gente, assim, ó, pra quem já fez micropigmentação, sabe que no dia que se faz a micropigmentação, nos outros lugares, a gente parece que tem duas taturanas. Fica muito marcado, escuro. E a da Jô, não. A da Jô, tu consegue sair do ateliê e ir pra uma festa. Porque de tão natural que fica. E sai só uma casquinha, como se fosse aquela casquinha assim, ó, quando tu toma sol a mais. Uma pelezinha, não é? Algumas clientes não veem essa casquinha, essa pelezinha. A gente nem percebe. E elas dizem, a minha não criou. Na verdade, a pele um pouquinho oleosa, ela absorve, então não aparece. Outra coisa que é importante ressaltar, o tempo, né, gente? O procedimento que eu faço leva entre 20 e 30 minutos. Isso implica em toda aquela questão de não machucar a pele, de não perfurar, de não sangrar. Esse tempo é o segredo. E tem outra coisa, ó, só pra vocês terem uma ideia, eu era uma pessoa que não pegava micropigmentação em mim. A única micropigmentação que pegou foi a Jô, por isso que eu virei tão fã. E por isso que quando a gente fala aqui no programa, é justamente porque o trabalho dela é incrível. Pra vocês terem uma ideia, vai fazer exatamente um ano que eu fiz a última contigo, que foi em fevereiro do ano passado. É verdade. Não é? Foi. Até já tá na hora de eu retocar, mas não é uma coisa assim que eu tô desesperada pra retocar. É que o primeiro procedimento feito, você vai refazer entre 8 meses e 1 ano. Se você voltar nesse período, ele vai durar 2 anos. Porque a pele cada vez mais ela absorve. E o segredinho é aquele, né, não fica azul, não vai ficar verde, não vai ficar destoando. Porque o pigmento que eu uso, gente, ele se adequa ao tom da tua pele. Então, às vezes, a pessoa vem com foto, com revista e até se impressiona porque não fica bem aquilo que elas queriam. Porque eu faço de acordo com o que é do rosto da pessoa. Então, claro, a Jô, ela trabalha todo um visagismo, aonde ela vai olhar o teu formato de rosto e vai fazer a mão livre a tua sobrancelha adequada pra ti. Então, ó, gente, esse é um super convite pra aquelas que não conhecem ainda o estúdio da Jô, de ganhar, não uma micropigmentação. Um embelezamento de sobrancelhas, não é, Jô, pra conhecer o teu trabalho. E depois, claro, se quiser, pra saber como é que fica, vai deixar a sobrancelha linda. Daí, se quiser fazer, faz sem compromisso nenhum. Então, vocês são nossas convidadas pra telefonar, marcar um horário, ganhar o embelezamento. Só 10, né? Só 10, né, Jô? Porque o horário da Jô é muito, muito concorrido. Mas ela está querendo levar 10 clientes novas pra dentro do estúdio, não é, Jô? Se você quer conhecer o trabalho, você que ainda não conhece o trabalho, que não teve a oportunidade de ir no espaço, eu vou dar 10 embelezamentos, você pode ligar agora, tá? Mas, por favor... Mesmo sendo domingo, pode ligar. Mesmo sendo domingo, tá? Manda o ATS, as 10 primeiras vão ganhar esse embelezamento de sobrancelha e um brinde especial que eu tenho lá no estúdio, tá? Porém, gente, eu vou pedir assim, ó, com todo carinho, que quem ligar, que realmente vá, não tire a chance de quem gostaria de ir. Porque já aconteceu, o número é bem pequeno, e aí, às vezes, as pessoas marcam, não desmarcam, desistem. E aquelas pessoas que gostariam de ir, acabam não indo. Então, ligue se você tem certeza que você quer ganhar esse embelezamento e conhecer como vai ficar a sua sobrancelha, né, com as mãos da Joselaine. E isso vale também, gente, pra quem quer, assim, teve alguma experiência ruim com sobrancelha, ou está com a sobrancelha azul, ou verde, pra refazer a sua sobrancelha, não é, Jo? Vale também, pra mim, fazer toda essa avaliação no caso de uma futura despigmentação, ou até mesmo a questão do formato. Tem como corrigir, não é? Tem como corrigir, a maioria tem. Isso aí não é assim, ó, gente, não é nem um convite, é um presente pra vocês. Então, não me decepcionem, hein? Liguem já! Você que está aí nos assistindo aqui no nosso programa de beleza, não pode deixar de aceitar o meu convite, o da Maria Adelaide Negreiros, que é fonodióloga pro programa de segunda-feira, né, Maria Adelaide? Você sabia que a fonodióloga, além de tratar algumas doenças que a gente tem, a fonodióloga também é muito importante pra estética? É, né? Com exercício. O nariz não fica caído, a bochecha não cai, dá pra deixar tudo direitinho, não é? Você consegue sempre. Assim como a gente exercita o corpo, dá pra exercitar o rosto, não é, Maria Adelaide? E você pode aprender tudo isso amanhã no programa de segunda-feira. Ou então, ó, não perde tempo e seja a primeira a chegar no consultório dela, o endereço está aqui no nosso GC. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Passe no Zafari pra aproveitar. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese. O Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Você sabe da importância que tem em escolher o lugar certo para manipular as suas medicações, os seus cremes? É super importante. Nós estamos falando direto aqui da Cienza Farma e é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o diretor da Cienza Farma, o Augusto. Augusto, é muito importante a gente fazer, manipular as nossas medicações ou suplementos ou cremes num lugar seguro. O que é essa segurança? Bom, primeiro, boa tarde. Ah, Carmen, obrigado pela participação. Bom, sempre é importante tu fazer qualquer manipulação no local mais adequado. A gente entende que tu tem um laboratório específico para cada produto que tu vai entregar, vai garantir maior segurança. Claro. Para o teu cliente e segurança para a própria empresa também. Sim, fusão de contaminações também. Exato. Hoje tu tens um procedimento que é previsto através de uma legislação, que é um procedimento muito seguro. O que acontece é, nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com estruturas diferentes, então a gente não tem como ter a certeza de que todos procedimentos seguidos à risca. Então, primeira coisa, eu sempre falo assim, é bom a gente conhecer o local que a gente está mandando fazer um pedido. Aqui na Ciência, a gente tem uma estrutura que nos possibilita entregar para o nosso cliente um produto com muita performance, um produto que vai atuar garantindo aquele resultado que ele está buscando e dando toda aquela segurança de um produto puro, onde aquela fórmula vai conter apenas os ativos que ele solicitou. Então, hoje a gente tem aqui na Ciência Farma, a gente tem um laboratório de homeopatia, a gente tem um laboratório de cápsulas fitoterápicas, nós temos um laboratório de dermato, nós temos as cabines de pressão negativa para controlados, hormônios e antibióticos, e nós temos um laboratório, por exemplo, exclusivo para atletas profissionais. Isso é incrível, né? Porque o que acontece? Atletas profissionais, eles têm substâncias simples que podem gerar sérios problemas para a carreira do atleta, né? Por exemplo, os diuréticos, uma hipótese bem simples, tá? Diurético, muitas vezes, ele é utilizado para mascarar a utilização de alguma substância proibida. Por isso que o diurético, ele se encontra como uma substância proibida. Bom, o diurético, tu utiliza nos outros laboratórios, né? Então, se tu adotar todos os procedimentos de forma correta, tu vai ter bastante segurança, mas se tu tiver um local exclusivo, onde tu não tenhas nenhum equipamento, matéria-prima, que seja proibida pela agência mundial de dólar, tu vai ter muito mais segurança. Claro. Então, essa possibilidade de tu dispor de um espaço, ela é importante, ela fascinita muito o teu trabalho. Pois é, a Ciência Farma dá toda uma atenção especial para esse atletas, não é? Com certeza. Se eu tiver um local que seja específico do atleta, onde não tenha nenhuma substância proibida de utilização, bem como utensílios, vidrarias, tudo exclusivo, eu poderia garantir para esse clube de que o meu processo é 100% seguro. Então, foi por isso que nos motivou a criar esse espaço dentro da nossa estrutura. Não, isso é maravilhoso. A Ciência Farma, ela nos dá tanta confiança quando a gente entra aqui, que tudo pode ser mostrado, não é? Tudo pode ser mostrado com a maior tranquilidade, não é, Augusto? Tu sabe que as pessoas, há um tempo, há muito pouco tempo atrás, tinham que manipular alguma medicação, alguma coisa. Elas iam a uma farmácia mais próxima, sem se preocupar com esses detalhes, e mandavam fazer. E hoje, eu acho que as pessoas já têm mais consciência de que tu tem que estar num lugar seguro para aquele remédio que tu manipulou, ele ter o efeito esperado, não é? Porque ele vem com as substâncias todas delas públicas, não é? Com certeza. Pois é, e a Ciência Farma atende esse público que é tão exigente, que são os atletas. Então, imagina o cliente, nós, clientes, que compramos cremes, que manipulamos remédios, tu imagina para esse público também o cuidado que tem. Bom, na verdade, foi justamente esse cuidado que chamou a atenção dos atletas. Com certeza. Foi a fórmula que a gente entrega para o nosso cliente final. Então, assim, eu te passei muito resumido, né? Claro. Então, ter só um espaço para os atletas é um dos pontos, mas existem uma série de outras coisas que... Sem dúvida. Que são processos internos, né? E que fazem com que o produto tenha aquele resultado esperado. Mas, assim, o que o meu cliente pode ter certeza? A gente pode ter certeza que ele tem um processo extremamente rigoroso. E como é que ele tem essa certeza? Transparência. A gente coloca até, inclusive, que a gente faz a visita guiada e que tu não precisa agendar um horário. Basta vir aqui que a gente apresenta. E foi essa uma das coisas que me encantou aqui na Cienza. Porque a primeira vez que eu vim aqui, eu fiz essa visita guiada. E a gente vê que vocês trabalham realmente com toda essa transparência. Isso dá muita segurança para quem faz os seus manipulados aqui, né? Sim, com certeza. Cada processo começa na aquisição da matéria-prima, depois passa pelo controle de qualidade, onde tu precisa realmente corrigir aquela matéria-prima. Sim, a matéria-prima de primeira qualidade. Exatamente, e a grande maioria são fitosterápicos, né? Claro. E tem, como são estériles da natureza, eles têm lotes com diferenciações que tu precisa corrigi-los, né? Aí tu precisa armazenar aquela matéria-prima, tu precisa trabalhar ela muito bem dentro da tua formulação, tu precisa ter tecnologia, precisa ter técnica, para que aquele produto saia perfeito, né? E tu precisa ter aquele padrão, porque o teu cliente precisa perceber isso. Com certeza. Por isso que a gente tem a maior honra de estar aqui falando de Cienza Farma, porque a Cienza Farma, desde que tu entra naquela porta, ela já transmite uma confiança, não é? E é com isso que ela está fidelizando muitos clientes. Se você ainda não conhece a Cienza Farma, tem que conhecer. Cienza Farma fica aqui na Silva Jardim, entre a Filipe Nelly e a Eudora Berlink, com o estacionamento. E aqui a gente é convidado para fazer a visita guiada, não é? Com certeza. Muito obrigada por hoje, viu? Obrigado, Carmen. Mas é claro que semana que vem eu estou aqui. E agora eu converso com o Gilson Colares, que é visagista, proprietário do Gilson Colares, visagista e beleza. Meu cabeleireiro, só de uns três anos. A gente adora ver isso. E hoje o Gilson traz uma convidada, não é, Gilson? Uma convidada super especial, super profissional, inclusive, né, Carmen? Super profissional, que é a técnica em podologia Thaís Alves. Thaís, super prazer te receber aqui. Que agradeço, muito. E a gente adora, assim, quando o Gilson traz os profissionais que estão com ele, não é? Porque isso mostra o quanto o teu salão é completo, não é, Gilson? São de profissionais bons. E essa sempre foi a minha ideia, né, Carmen? Desse tipo de trabalho bem personalizado, bem exclusivo e com profissionais muito capacitados. No caso da Thaís, que é podóloga, né, que é um trabalho que ainda, né, Thaís, é um pouco difundido ainda. Ainda falta um pouco, assim, de... Não, é que as pessoas imaginam assim, ó, que elas vão fazer o pé, vão lixar, tirar a artícula que elas estão fazendo podologia. Mas não, a podologia, ela é uma questão de saúde, não é, Thaís? Com certeza. E ela pode ser preventiva e pode ser também pra tratar já de alguns problemas. Eu quero que tu fale, assim, ó, da tua podologia que tu aplica lá no Gilson Falares. É, a gente trabalha com diversas patologias, né, nos pés. Então... E as pessoas acham que o que mais as pessoas têm medo é que vão sair com dor, vão sair sangrando. Que não vão conseguir nem pisar. Não, muito pelo contrário. A gente faz tudo na maior delicadeza, a gente faz tudo com o maior carinho. E é pra não doer, não é? É pra não doer. Justamente pra tirar a dor que a gente faz, né, pra dar mais conforto pra pessoa, pro paciente e chega lá e reclamando de alguma dor e a gente faz tudo com o maior carinho pra poder... Pois é, Thaís. Dar mais conforto. Tudo que é interessante, né, porque não é o cliente, é paciente. Porque a podologia, embora hoje cada vez mais a saúde tá ligada à beleza, né, uma coisa ligada à outra, mas o cliente de podologia não passa a ser paciente, né. Porque é um trabalho, né, Thaís, voltado pra saúde, né, saúde e sucesso. Pois é, a maioria das pessoas, não é, Thaís, não sabe que desde que aquele nenenzinho nasce, tu já tem que saber a forma de cortar. Sim. E que é importante tu ter a ajuda de uma podóloga pra já cortar a unha certinho e aprender a cortar a unha daquele nenê pra não ter problemas futuros de unha encravada e outras coisas, não é? Quais são os problemas que podem dar e que podem ser tratados na podologia? Começando desde o bebezinho, né, a gente vem de até fatores genéticos, uma tendência genética, pais e mães já com problemas de unhas encravadas. Já tem que fazer. Já. Então, assim, tem crianças que naturalmente, por ser a pele muito fininha e a unha muito delicada, aquilo penetra na pele, começa a dar vários problemas. E dor também, não é? Muito dor. Criança às vezes chora, tu não sabe, tu acha que é cólico e pode ser no bebezinho. Principalmente o bebezinho de inverno, né, o bebezinho de inverno usa muita meinha, muito tip-top e aquilo vai comprimindo e vai machucando, né, causando um desconforto pra ele. Então, desde aí a gente já tem que tratar, a gente já tem que cuidar, já tem que procurar um bom profissional pra poder ensinar um corte correto, existe corte correto, existe órtese pra bebezinho, existe tratamento se tiver algum tipo de inflamação, tudo tem solução. E esse tratamento, desde o início, ele já vai prevenir de muitas coisas futuras? Sim, muitas coisas futuras. A gente pode modificar o crescimento da unha, por exemplo. Aquela unha que cresce penetrando na pelezinha dele, a gente consegue modificar tranquilamente. Mais fácil até, porque você é uma unha mais fina, mais delicada, a gente consegue fácil mudar esse quadro. E em adultos, que tipo de problemas que costumam aparecer? Em adultos, existe vários, né? Daí entra os atletas, entra os idosos, entra os diabéticos, entra... Eu acho que uma coisa que as pessoas têm muita vergonha hoje em dia é de ter onicomicose, que são os fungos. Sim. Né? Muitas vezes não trata por vergonha, ah, eu tenho uma micose, eu tenho um fungo, e aí já fica assim, por não tratar. É errado. E essa época de praia é muito comum, não é as pessoas voltarem da praia com fungos, em função do contato com a areia. É, é um exposto, cara. O esportista é muito comum ter fungo, né? Pela umidade do tênis, do calçado. E se ele não é tratado, ele fica crônico, não fica? Fica, fica crônico, ele penetra cada vez mais, né? Pode contaminar, além de vários dedos, ao mesmo tempo. Mas tudo tem solução, né? Claro. As pessoas hoje em dia acham que não, mas não tem. Mas é o que eu sempre digo assim, ó, nada, a gente não faz nada sozinho. Claro. A gente depende da dedicação do paciente pra poder ter um resultado 100%. Sim, tem que ajudar. É uma união de um bom profissional com a dedicação do paciente. Qual é a diferença... Pra todos os tratamentos da podologia. Entre uma podóloga e uma pedicure. Eu sei, mas eu acho que muita gente não deve saber estabelecer essa diferença. Qual é a diferença? Porque é um trabalho muito qualificado de vocês. É bem específico, né? Então, eu acho que a maior diferença é a pedicure em beleza, né? E o podólogo trata bem... O material já é tudo diferente, né? Tudo diferenciado, tudo descartado. O próprio espaço de trabalho tem que ser um espaço específico. Exatamente. Pra isso, é um tipo de trabalho que não é feito no salão junto com as outras manicures, com os outros manicures. O que é muito bom até porque quem tem... É uma sala reservada. Quase, como disse a Thaís, a pessoa pensa, eu não vou me expor. E é delicado mesmo. É bastante delicado isso. Thaís, tu sugere de quanto em quanto tempo pra pessoa fazer a podologia? Tu acha que todo mundo deveria fazer, pelo menos, eventualmente? Em caso de prevenção, sim. Eu acho que todo mundo deveria fazer, até pra desmistificar aquela coisa de que podologia dói, que podologia é uma coisa difícil. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Claro que tem pessoas, né? Que fazem, tipo assim, uma vez a cada três meses, que não tem problema, vai lá e faz uma profilaxia normal. Claro. É tranquilo. Agora, quem tem problema, seria mensalmente. Quem realmente tem... E daí continua fazendo tratamento em casa. É, encravada, quem tem micose, quem tem realmente problema de discalosidade. Aí sim, é uma vez por mês que a gente faz a profilaxia que a gente chama, que é o tratamento normal, de uma hora que a gente fica mais ou menos com o paciente. Gilson, vamos lançar um desafio pra Thaís? Tá pensando nisso agora. Um caso real e mostrar ele desde o início aqui no programa, assim, um capítulo. Todo um passo a passo. Mostrando todo um passo a passo. Porque eu acho que é muito importante as pessoas... Eu acho que muita gente vai se identificar, muita gente vai saber que precisa de uma podologia, não é? A podologia, assim, a gente, ela é feita em homens, em crianças, em mulheres, em idosos. Todo mundo pode fazer uma podologia. Os homens, às vezes, têm um preconceito de ir numa podóloga, não é? É, é muito comum, né, Thaís? E eles esquecem que a mulher também gosta de ver um pé bem cuidado, não é? Exatamente. Exatamente, um pé bonito. Isso é uma coisa legal da gente falar, porque os homens, por exemplo, eles acham, pelo gabinete ficar dentro de uma estética, né? Eles têm a ideia de que eles vão estar expostos para todo mundo, né? E tem aquela coisa da vergonha do homem não querer se expor. Mas não, é um lugar separado, é uma sala fechada, com todo o conforto, é um ambiente exclusivo. E mesmo assim, hoje em dia, eu acho que os homens frequentam as estéticas, eles se deram conta de que as mulheres gostam também de vê-los bonitos, não é? E eu acho que é uma questão de higiene, não é? Estituindo uma podóloga, não é? Além de todos aqueles tratamentos de saúde que a podologia faz, eu acho que é uma questão de higiene, não é? Principalmente para os homens, não é, Gilson? Com certeza, sim. Que se descuidam, porque a mulher sempre tem aquele cuidado de passar um creme, de passar uma lixinha, não é? O homem já é mais descuidado em relação a isso. Então, eu acho que a podologia vem a deixar esse homem em dia para a sua mulher, não é? Sim, não é? Sim, não é? Gente, nós queremos então convidá-los para conhecer o trabalho da Thais. A Thais vai fazer, sim, alguém aqui no nosso programa, não é, Thais? Que a gente vai mostrar esse passo a passo, a evolução e depois o resultado final, não é? E para quem quiser conhecer o trabalho da Thais, é só ligar para o Gilson Colares, Visaginos e Beleza, que além da Thais, tem profissionais maravilhosos, tem manicures, aquela manicure que faz manicure normal, não é? Manicure, pedicure, mas tem o serviço especializado também da Thais, porque o Gilson Colares, Visaginos e Beleza é um espaço completo de beleza, aliado à saúde e bem-estar, não é, Gilson? É a nossa maior preocupação, né, cara, né? A qualidade técnica e a qualidade de trabalho, né? Por isso que a gente ama, né? Gente, superobrigada por hoje e nós esperamos vocês no Gilson Colares, Visaginos e Beleza. Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Piven, clínica de cirurgia plástica, hoje nós vamos falar no que existe para rejuvenescer o pescoço. São tratamentos, é cirurgia plástica, fios, o que que temos? Basicamente, assim, tem três linhas maiores, assim, de tratamento do pescoço, tá? Eu vou começar falando de tratamentos estéticos, tá? Os que melhor funcionam são tratamentos baseados em infravermelho e radiofrequência. Tá. São tratamentos que estimulam a produção de colágeno na térmica, então eles vão provocar um rejuvenescimento, um retencionamento da pele progressivo, conforme o número de sessões, tá? Normalmente sessões de 15 em 15 dias, de 6, 8, 10 sessões, tá? No caso da pessoa ter preenchimento de mandíbula, ela pode fazer a radiofrequência do pescoço? A radiofrequência deve, normalmente, o preenchimento é feito na mandíbula. Ah, tá, daí tem que avisar o profissional, né? Tem que avisar. A gente evita fazer a radiofrequência exatamente na área onde tem o preenchimento. Tá. Então, a gente faz da zona do preenchimento para baixo, que é onde, normalmente, a flacidez é maior. Então, você evita, tá? A radiofrequência e o preenchimento, você evita fazer a cirurgia. Incluir a papada? Incluir a papada. Incluir a papada e toda a região das coisas, tá? Um tratamento que funciona bem, as meninas gostam, pode pegar só do... Durante o tratamento, é bem tranquilo de fazer, tá? Não dói, são sessões rápidas. E o paciente faz trabalhando, o trabalho é meio motivo. Fica vermelhinho durante uma meia hora, mais ou menos, depois da sessão, tá? E esse é um dos tratamentos. O outro tratamento que também não é cirúrgico, que a gente até já comentou em programas sobre fios de sustentação, são os fios de sustentação, tá? E se passam dois fios de cada lado, nessa direção, a gente tensiona aquela sobra de peste que acontece aqui. Funciona bem pra casos onde a pessoa não pode se operar, onde o problema não é tão grande assim. Sim, uma classe teres inicial. Ou pacientes que já se operaram e ficou uma sabrinha, funciona bem. Neste dia local, se faz na própria clínica, a recuperação é boa, não dói. Tá. O terceiro tratamento é o tratamento cirúrgico, que pode ser feito só no pescoço. Tem muita gente que acha que se fizer plástica no pescoço, tem que fazer o rosto junto, dá pra fazer em módulos, tá? A gente pode fazer uma mini plástica de rosto, nos casos aqui. Claro. Quando o problema é o pescoço, a gente pode fazer uma plástica restrita ao pescoço. Só no pescoço. Cicatriz é atrás da orelha dentro da cadeira. Tá. Então, cicatriz praticamente não se vê. É um tratamento muito discreto. Tem pessoas, às vezes, que não querem mexer no rosto, mas não gostam do pescoço. E faz muita diferença. Durante a consulta, o médico diz, olha, o teu pescoço passou do ponto que alguns tratamentos específicos podem te ajudar. O caso vai ser melhor tratado como uma cirurgia. E, às vezes, o paciente fica receoso de tratar todo o rosto. Às vezes, ela quer simplesmente uma melhora no pescoço. Então, se faz muito. Então, as pessoas restritas ao pescoço, a cicatriz fica bem escondida. A recuperação tranquila. A anestesia local e sedação. E faz a diferença, não é, doutor? Faz bastante diferença. Porque tem pessoas, às vezes, que tem até a papada e dá uma ideia que a pessoa é mais gorda do que ela. É uma situação muito comum. As pessoas que têm um rosto que ainda não envelheceu tanto ou que já recebeu algum outro tipo de tratamento, fios, preenchimento, laser, e que o rosto está mais ou menos adequado e o problema é o pescoço. O pescoço, em alguns casos, responde melhor com cirurgia. Nós falamos direto aqui da clínica do doutor Carlos Piven, de cirurgia plástica. Na semana que vem, ele está de volta conosco. No mês das crianças, é claro que a dica da fábrica dos óculos só pode ser para elas. O seu filho reclama de dor de cabeça, não presta atenção na escola. Quem sabe ele está precisando de um óculos de grau. Pois é, aqui na fábrica dos óculos, existem as armações mais bacanas e que as crianças amam. Você vai encontrar carreira, lilica, ripilica, high-band, todas elas super estilosas e coloridas. E a gente sabe, não é? As crianças de hoje não aceitam qualquer coisa. Elas querem uma armação super estilosa, bacana, para ser até um acessório de moda. A fábrica dos óculos tem óculos masculinos, infantis e femininos, óculos de grau, óculos solares. E também a fábrica dos óculos possui laboratório próprio. Aqui você encontra as melhores marcas do planeta, pelo melhor preço. A fábrica dos óculos conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica. E agora começa a chegar o verão. E a fábrica dos óculos tem alguns serviços exclusivos, como a colocação de lente de grau no óculos de mergulho. Venha você também para a fábrica dos óculos. A dica hoje foi para as crianças. Semana que vem a gente volta com mais uma. Música A CIDADE NO BRASIL 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 MAIS DATA INVticiem Eu sei que Tu falou pra mim Tu falou pra mim Ela sou eu sabe Muito bonitinho de ver É, tá bem equilibrado Então assim geralmente elas começam muito com o facial A parte dos braços e uma coisa que incomoda bastante Em função do verão Mas dali ela vai surgindo o corpoal o abdômen Claro que não. Pois é, então explica, Bianca, como é que o método Hagi-Hara faz esse milagre? Primeiro não é milagre. É, não. É tecnologia. É bioeletroestimulação ortomolecular. Então a gente não vai só a nível tecidual. A gente vai a nível tissular. Então a gente vai a nível de pitoses mesmo, os faciais. E o bacana é assim, tu acaba de fazer o procedimento, eu bato a foto, faço a montagem do antes e depois. Já vê. Porque quem me conhece sabe que eu não sou mulher da tecnologia. Ela não sabe fazer photoshop. Eu não sei fazer photoshop, não. Mas gente, assim, eu assisti ao vivo. Eu assisti ao vivo e realmente assim, reduz a gordura localizada, trabalha a flacidez. Sim, completamente. No rosto a impressão que tu tem que tu fez um mini-limit. Isso, não é? Aí elas arrepiam com a chuta inchadinha. Não, amor, é que mudou, saiu aquela linha de expressão. Não, não é a biófica. Não envolve. Isso sem nenhum tratamento invasivo. Nada invasivo. A gente dá um empurrãozinho com iontos e oligominerais. É aquilo que a gente fala. Já que eu tô, a gente vai envelhecendo, a membrana não permeia mais esses oligominerais. Eu abri esses cadeadinhos com a bioeletroestimulação, eu já aproveito e já empurro o que necessita. Claro. Pra aquele tipo de problema que a gente tá resolvendo, naquele momento. E como ele vem em efeito gel, então logo em seguida já é absorvido, tu finaliza o procedimento, ela se sente linda. O que que dá pra arrumar pro verão? Tudo. Não tem não, não existe não. Em verão, mas isso também é possível antes de um casamento, antes de uma formatura, não é? Inclusive tu tem uma parceria com vários cerimonialistas, não é, Bianca? É, eu entrei dentro de um grupo de cerimonial, né, que é da Priscila. O amor, o encanto, a menina. E ela tá fazendo indicativo pra todas as pessoas. Sim, então assim, vamos pensar, não te digo nem na noiva, o noivo, em questão do abdômen, a mãe da noiva ou sogra, que já tem uma certa idade e tem as linhas de expressão. Tu pode dar um plus a mais que vai potencializar até 15, 2 horas antes do evento. E a noiva ou debutante, então nem se fala, né? Claro. Então assim, tem dúvida, precisa daquele, pelo menos assim, vamos dizer, 1,5 kg tu visualizando. Aquele 1,5 kg eu consegui reduzir. Três dias antes do evento dela. E com segurança. E com segurança, não é, Bianca? Faz. E com toda a segurança mesmo, né, Bianca? Me diz uma coisa, existem só dois grupos de risco que não podem fazer a bioeletroestimulação. Que é quem está fazendo uma quimioterapia e quem faz uso do marcapaz. Isso. Não é? Então, Carmen, existem outros assuntos que casualmente nós estávamos discutindo hoje no grupo. A questão trombose, né? Então, mesmo que tu esteja curada, né? Vai que aconteça, tu heparinizando, tu tomando um anticoagulante, mesmo com todos os cuidados, vai que aconteça de ainda existir um coágulo dentro do teu organismo. Nós estamos trabalhando, nós estamos acelerando aquele metabolismo. Vai que ele rompa. E ele vai pela corrente sanguínea e pode parar no microvaso a nível cerebral. E tu provocou um AVC, foi tu que provocou? Quem foi que provocou? Ou foi o organismo dela mesma quem fez? Então, assim, a cautela é muito necessária. Sim, isso é importante porque tu tens muita cautela. Não, e tem que fazer uma boa de uma anamnese, avaliar exatamente medicações. Porque o teu cliente, geralmente, ele vai esconder ou omitir alguma coisa. Dentro das sobrancelhas, quantas vezes, mesmo tu fazendo todos os critérios de avaliação para te poder fazer, executar o teu trabalho, chega na hora. Pois é, tu comprimento de diabetes. A senhora é diabética. Tu descobre ali na hora que tu já está no auge, no final da sobrancelha. Ela te omitiu aquilo porque ela quer fazer. Claro. Ela quer muito fazer. Então, assim, o método, ele é, ele é orto-molecular. Ele não vai te gerar lesões. Ele não vai te provocar algo que venha comprometer fisicamente. Tem nenhuma contra-indicação, desde que a pessoa não esteja dentro desses três grupos. Exatamente. Que é a quimioterapia, marca-passo e trombose. Trombose. Não é, Bianca? E com isso a gente consegue resultados eficientes muito rápido, não é? Na primeira vez. Seja para tirar a gordurinha da barriga, dos flancos, não é? Ai, do sutiã, o bracinho, o tchauzinho, a papadinha. É maravilhoso. É, o resultado, assim, não tem nenhuma cliente insatisfeita, graças a Deus. Os meus clientes, a nível de células, que estão representando e fazendo a venda também. Todos muito satisfeitos. Que bacana. Está aumentando muito o grupo, né? E eu estou ficando quase que louquinha. Eu chego uma hora e se diz assim com a gente e time. Outra de seriálise. E tu vai até a casa da pessoa. Que isso é super importante, porque a pessoa está ali confortável na sua casa. Não precisa de uma marca especial. Ela pode fazer até na cama. Não, faço todas elas na cama. Não tem necessidade, não é, Bianca? Não, não tem. Então agora a gente está aumentando o leque para o interior. Que eu vou começar a viajar de novo. O interior para fazer as sobrancelhas. Eu sumi, eu desapareci. É que a pessoa é humana, né? Para cumprir tudo. Mas nada que a gente não consiga administrar. Então ao mesmo tempo com a distribuição da Dermacorpore e dos oligominerais. Então o pessoal não tem conhecimento do método. A gente já está divulgando também. Então o Rio Grande do Sul agora está começando a acontecer. Estou bem satisfeita. É, e é impressionante como a Bianca faz acontecer. Faz acontecer aqui no Rio Grande do Sul. Ela é extremamente visionária. Traz sempre em primeira mão tudo que tem de novidade, não é, Bianca? E vai vir novidade na mirada do ano. Ah é, tu não vai me contar? Segredo. Viram? Eu vou ter que espremer ela aqui depois da grimação. É, mas vem novidade. Novidade muito boa, graças a Deus. Bianca, então ainda tem agenda para quem quer fazer correndo. Não, a gente sempre dá um feito, não é? Sábado, domingo, feriado de noite. Eu tenho agora. Segunda-feira agora, dia 20. No CDL em Porto Alegre vai ter um novo workshop aqui em Porto Alegre. Então lá, quem quiser... É aberto ao público para tu poder? Não, não. Existe uma taxa, uma taxa de inscrição. É para a alocação do espaço, as apostilhas impressas. Então quem quiser assistir como é o funcionamento e ver o resultado. Até quem quiser ser modelo, porque os meus alunos eu não coloco como modelos, porque eles acabam perdendo o fato daquilo que está sendo mostrado. Imagina, tu está deitado na maca, tu não vai saber o que está acontecendo na maca ao lado. É verdade. Então, se vocês quiserem participar, ficarem muito satisfeitas. Até porque precisamos de mais pessoas para poder fazer, para poder atender, não é, Bianca? E tem que ser qualificado para poder trabalhar, não é, Bianca? Tem que, tem que. Mas é muito gostoso, é muito divertido. Eu já disse, eu amo o que eu faço, tu sabe disso. Sim. Sou completamente apaixonada, mas também me apaixonei. Mas é isso que te move. Ai, sim. É isso que te move, não é? É muito gostoso, é muito gratificante. Tu vem em aquelas mensagens à noite, do retorno, do envolvimento delas com clientes também, né? É muito gostoso. É muito bacana, né? É isso aí. Ainda dá tempo, então, para o final do ano, para enfrentar a praia de frente, não é, Bianca? Para reduzir medidas, mini lifting, tudo que a gente tem direito, enrijecer, tirar a celulite, não é? Sim. E tudo isso feito com um único método, que é o método Hagehara, que é o método japonês, que foi trazido aqui para o Rio Grande do Sul, através da Bianca Ferreira, que é uma craque no assunto e que já trabalha, assim, na área da beleza. Quantos anos, a gente pode dizer? Já há uns 14 anos. 14 anos. É isso aí. Gente, telefone já, marque a sua hora, garanta o seu horário, porque ela é uma só. Já, você foi. Obrigada. Obrigada por... Hoje o programa fica por aqui. Eu quero agradecer os meus apoiadores, ao Gilson Solares, Visagins e Beleza, aquela equipe bárbara que cuida de mim, Medic Tan também, que eu faço lá, Dr. Tadeu Martins, da Mesoclínica, Dr. Carlos Cuíbe e também a José Lei Bruto. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto